Música Música Será que ele é mau ou é? A réplica é transfiado Mas isso eu não sei se ele é Corta meu bem Corta meu bem Corta meu bem Corta meu bem Música 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 Olha na peleira do seteiro Será que ele é? Será que ele é? Olha na peleira do seteiro Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Boca nova Será que ele é mau ou é? Parece que é transfiado Mas isso eu não sei se ele é Corta meu bem Corta meu bem Corta meu bem Corta meu bem Boca nova Olha na peleira do seteiro Será que ele é? Será que ele é? Música Música